Tu és o Deus de graça, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus supremo, Pai, onde não há um Deus no céu ou na terra, poderoso como Tu és, porque Tu és único, Tu és o Deus único, Senhor, que opera em nossas vidas de maneira que nós não entendemos. Vem encher, Senhor, vem nos encher do Teu poder, Senhor, vem encher todo o nosso ser, Senhor, nós queremos Te adorar. Aleluia. Deus supremo é, Deus supremo é, soberano em glória. És incomparável, Senhor. Amém. 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 Não há, não há Deus como você Deus o prego é, Senhor Deus o prego é 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 é sim comparável maravilhoso em sua formosura é sim comparável maravilhoso em sua majestade não há outro Deus como o Senhor Jeová não há outro Deus não há Deus como o Senhor não há Deus como o Senhor não há não há não há não há Deus como o Senhor Deus como o Senhor flui 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 Senhor flui na tua presença Aleluia Jesus nós te glorificamos não há Deus como o Senhor não há Deus como o Senhor não há Deus como o Senhor Deus como o Senhor não há Deus como o Senhor